Tchau, todo mundo, vem, vem, vamos cantar essa música aqui que vai chorir Sai do chão, vem, vem, vamos lá, vem, vem E quando tem mulher, vem, vem, vem cá que eu quero te mostrar Vem, a minha cidade, o meu lugar Vem, esse que tem o coração Vem, 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 E é uma linda, o casal É o lindo mundo, é sensacional E aí, esse que fica em canto dos meus